Fala galera, aqui é o Mike e mais um vídeo de Happy Wheels, junto com Wacky! Fala galera, aqui é o Mike e se você gosta de Happy Wheels, deixa o link no vídeo e confira a descrição do vídeo para ver mais episódios de Happy Wheels. Isso mesmo galera, faz tempo que eu tenho Happy Wheels e vamos começar aqui pelo mapa Call of Duty Nooktown. Nooktown é porque não sabe aquele dos mapos mais famosos de Call of Duty, né moço? Sim, aquele lá que é bem, vamos ver, mas é parecido, será mesmo? Que da hora, eu posso colher a arma! Olha, que massa! Pega essa mesma metralhadora, não é melhor? Mais car, eita! Eita! Que da hora! O que você gosta agora? Tira nela! Ah, posso mexer com ela aqui ó! Então você vai ter que ir pro lado? Ache e mate 4 inimigos! Caraca, que da hora esse mapa! Olha aí, é o mapa do Niktal! Tem um cara e ele é um inimigo! Ah, tirap! Errei! 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 Errei tudo! Peraí, não, tu conseguiu matar esse cara! Nossa, explodiu! Pua! Esse mapa, que é um dos melhores mapos que tem! Caraca! Caraca, é muito parecido com o Niktal mesmo, hein! Parece que a pesca madeira atravessa, se eu tirar aqui vai atravessar, ó! Que duro, moço! Tem até com um Varac eles falam, né? Caraca! Ô, Freight! Freight! Tá matando o Niktal! Caraca, ô! Nossa, eu ia falar isso agora, eu falo assim, pô, eu achei legal o mapa, mas o bom que teve muito é que ninguém atira! E esse cara aí que tá subindo de 1 de 1 de 1 de 1, claro! Ô, esse mapa foi genial! Genial esse mapa foi! Esse mapa ficou muito bom, hein! Sinceramente mesmo! Pra quem joga Call of Duty é muito igual ao mapa, ficou bem legal! E o sistema de tiro aqui eu posso escolher armas, se quiser pode jogar com outra arma ainda! Dois tipos de armas! Você acha que eu troco de arma? Não, não precisa não! Eu acho que é melhor ele vai! Não precisa não, não precisa não! Vamos pra outra, hein! Não precisa não! A gente já sabe como funciona a outra arma, se vai mudar o tiro, né? Vamos lá então! O que que é esse throw yourself? Se jogue? Se jogue! Se jogue 4, vamos ver! Não entendi! Não faz sentido! Não! Não! Vitória! Você já ganha! Ah! Eu sei que você sabe como funciona isso aí, né Mike! Ah! Esqueci! Tem que soltar aí! Sai voando! Vai! Ah! Bronze não! A segunda medalha é de bronze, medalha de bronze! Incrível! Pode ser! Eu quero ouro, hein Mike! Eu quero ouro! Eu quero ouro! Não sei! Não é opinião! Eu prefiro ficar sem ganhar medalha que ganhar bronze, né? Ah não! Esse aqui foi muito longe não aí, velho! Eu acho que foi, hein! Nossa! 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 Boa! Confião! Confião! Essa foi boa, hein! Essa foi boa, hein! Essa foi boa, hein! Essa foi boa, hein! Foi da hora, hein! Vamos outra aqui! Minigames blue! Vamos aqui! Minigames azuis! Porque minigames azul? Não faz sentido! Já toma esse aqui, gordão! Já toma aquele cara ali, ó! Nossa! Passou a dorada ali, hein! Nossa! Passou a merda! Eita, Mike! Tá dando pra não, hein! Já deu na perninha ali, já! Caiu na espada, ó! Viu sim! Boa! Agora ball troll! São vários minigames, mas são todos azuis! A única coisa que muda! Meu braço! Meu braço ficou preso em pé aqui! Tirou o braço com o braço, ó! Pera aí! Levanta esse braço, homem! Que agonia! Nossa senhora! Eu não vou conseguir! Eu não vou conseguir! Ei! Boa! 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 Segui! Seria Ferra regula! Mas tô atriz! Perdei, meu braço, você vai ter que renunciar! Caraca, esse giro é difícil, hein! Tô no espaço... Eu perdi umas tabazes! Faz tempo que joga o rapeioza e perdi! Perdei o jeito, hein, galera! Mimseasono, joga todo dia, hein! Eu já vou bouleam pra prohibited! Onde vai passar, ó! Onde vai passar? do braço, né? Eu acho. Não a gente precisa não, hein? Mas o braço seria muita ajuda, hein? Hope Swing, ferrou, 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 ferrou. Galera, eu não sei dizer pra vocês não, mas o Hope Swing sempre precisa de braço. Não é que essas cordas aqui tá tão rápido. Segura! Ah, não! Ah, não! Última vez, última vez. Ah, vai lá, vai lá. Última vez, última vez, quebrava que é agora? Bala aquela lá, hein? Agora é uma bala, mesmo, hein? Nada. Boa. Ó. Pega a posição aí. Ó, agora eu tô com os dois braços. Foi rápido aqui agora, peguei a mãe. Agora é GG, né? Agora é GG, né, galera? Só soltar aqui, ó. Eu seguro na dona corda aqui. Dona corda. Ai, segurei com o tovelo, segurei com o tovelo. Como assim? Tchuuu! Ai, caraca. Que que é isso, velho? Ah, não. Ah, não, bugou. Não vou nos chamar a par, não. Você viu que acelerou de uma vez ali? Não vou nos chamar a par, não. Mas é que tá, depois o Robo Swing e o Projeto da Vitória. Enfim, vamos... Ó, o Robo Swing é o último ali, ó. É o último, é. Enfim. O criador do Bob Esponja. Três. Faz sentido, não. Também faz sentido, mas vamos ver se vai fazer sentido aqui a gente jogar, hein? Caraca, escolha a cor do Bob Esponja, moço. Você pode fazer um Bob Esponja. Que daura. Ó, que cor, hein? Você quer que eu faça o Bob Esponja? Eu quero um... Vamos fazer o Bob Esponja do mal? Bob Esponja do mal, então bora. Bob Esponja do mal. Eita. Caraca. Que que é isso? Ah, escolhe o material do Bob Esponja. Isso que é brilhoso ou normal, opaco? Escolhe agora você. Eu escolhi a cor agora, por favor. Ah, brilhoso, hein? Você escolhe um. Eita, caraca. Parece que caiu errado. Arvada aqui. Ai, caraca. Caiu aqui no brilhoso. Boa. Eita, tô preso. Acelera, trem. Agora escolhe a cor do olho, hein? Tudo mal, hein? O olho preto, será? Ai, caraca. Ah, escolhi verde, hein? Não tem como passar, hein? Fique triste com o Mike, hein, galera? Ah, então. O Bob Esponja do vermelho e o colho verde é tudo mal, hein? Agora tem que ser a boca. A boca dele tem que tá brava, hein? Surrível. Qual? Open. Aquela meio triste. Que que você acha? Aquela? Essa é a segunda? Notchmeier? Não, não. É a quarta. Ai, caraca. Ah, pé quinto. Não tem como, hein? Você viu que eu tô na gravação, hein? Eu peço um, ele faz exatamente o contrário. Então, eu sou... A roupa do homem, por onde eu vou... A tradicional? Tenta tomar uma sereia. Né? Eu acho que pode ser o normal, né? E tá muito bem desenhado isso aí, hein? Cara, eu falei, tem mais... É que não tem como passar aqui, tá vendo? Pior que tem. É que tanto de roupa. Escolhe um aí. Depois de... Ah, do coelhinho mesmo. Ah, do coelhinho, né, filho? O coelhinho do mal. Coelhinho do mal. Ô, mãe, que trem ruim de andar aqui, hein, galera. Vocês tavam vendo aí, ó. Não par... Vou ter que pular aqui, velho. Pular aqui. Ai, caraca. Coelhinho. Ah, não, isso aqui é o vozinha. Que que é isso? Agora o fundo. Ah, é a casa dele, né? Caraca, muito bem feito isso aí, hein? Isso que é da hora mesmo, hein? Cara, eu tenho que ter jogado muito tempo isso aqui, hein? Terminou? Ó, o Doni. Vamos ver como ele ficou. Ó, o Doni. O grande Doni, hein? Domininho. Domininho. Caraca! Que legal! Caramba! Ô, na boa, esse aqui eu tenho que bater palma, hein? E esse aqui... Esse, galera, eu tô sincero com vocês. Eu achei que seria aquele negócio, uma montagem ruimzinha. Não é ruimzinha, mas é ok, né? Fica no canto, mas isso aí ficou sensacional. Olha a qualidade. Perfeito, perfeito, perfeito. Que eu tenho que negar, hein? Muito bom, hein? Gosto muito mal. Bom, atenção. Gigante lugar, Krueger, que fez isso aí. Saca, esse cara aí. Hoje é um lugar, cara. Ô, você é muito bom, hein? Você é muito bom, cara. Vamos ver. Eu tô feliz agora, hein? Vamos ver que esse é o Epic Death Ball. Olha, a grande Epic é a morte também. Esse aqui é legal, mas é manjado, hein? Tem manjado mesmo, hein? Tá bem, moleque. Tem manjado hoje. Tem manjado. Faz rola, você mostra os carros. Ah, não, os crianças, não, os crianças. Nossa, galera, mata os crianças. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Tá bom, acho que é uma parte doida, ó. Você não vou botar, não, hein? Tem que ser uma parte doida, né? Tem que ser uma parte doida, hein? Ó, vamos ver outro aqui. Pode escolher, você escolhe agora. Hope Swing Hard. Quero ver você. Rapaz, é o Hope Swing, eu tô muito bom. Eita, Fih. Bom, Fih, tá bom nada. Nossa, tem outro. Eu gostei, hein? Esse aqui, galera, vai fazer desafio, Fih. Você não gosta? Eu já filmei esse aqui. Ah, galera, desafio fácil, né? 5 segundos no começo aqui. Foi boa esse aqui, né? Foi boa. Foi boa. Vamos mais um aqui pra finalizar, pra acabar, Fih. Vamos pra acabar. Eu acho que você pode pegar... Pogo Jump Adventures? Você gosta de Pogo Jump? Pogo Jump Adventures. Eu sei, eu gosto de Pogo Jump. Não vou gostar, mas agora eu tô gostando, hein? Porque eu aprendi a andar com ele, ali, ó. Pra gente ficar dando espaço pra andar com ele, é só colocar pra frente. Ué, Pup? Ué, Build Battle? Build Battle? Você vai ser easy aqui, hein? Eu acho que tem vários, hein? Nossa, nossa, Brasil. Ah, fiquei com medo da cara, nem morri, hein? Você viu, hein? Você pôr um ou dois só? O quê? Ó, tendo bem, hein? Ó, peraí. Ai, caraca, peraí. Eu acho que é difícil, hein? Difícil, né? Difícil. Ah, não. Ah, não, galera. Que camabara, hein? Nossa, é ruim que dá muita agonia. Ah, não, velho. Ah, mano. Que ruim. Ali, agora ali é a perfeição, hein? É que isso que eu vou passar de perfeição, só porque tem esse perfeição ali, ó. Vai passar com perfeição. Ah, não, velho. Por que você bateu a cabeça ali, maloqueiro? Ah, não, velho. Tô passando mal aqui. Tô passando mal aqui. Tô passando mal aqui. Eu quase faltou um, hein? Se eu voltasse o meio, é que tá, hein, galera? Se eu voltasse o meio, é que tá, hein? Na beira do cavalo. Nossa, ali é o nível... Para, Mike. Ah, você podia ter passado no deus ali, no dificuldade de deus ali. Peraí, agora você vai ver. Peraí, virou a Fórmula 1 agora. Peraí. Ó, galera, aprende quando dá o pulão. Pula o nosso. Nossa! Boa, boa, boa. Pula, é o final? Nossa, nível 2, né? Nível 2! Ah, isso aqui é fácil, galera. Isso, acho que é mais difícil. Não, é, mas o que você falou que no começo era fácil, mas depois ficava muito difícil. Normal, show noob, ainda noob. Porque, Mike, você ainda consegue fazer aquele combo de pegar e engatar no finalzinho, entendeu? Olha! Isso aqui é na, meio que... Ah, o ultimate é mais fácil, hein, galera? Me perdoa, hein? Mas é que tá, não é o ultimate, não. Isso aí é o ultimate. Ah, meu? Isso aqui foi easy, hein? Tível 3, hein? Nossa, como é que o que acontece, hein? Isso aqui é... Ih, agora entendi a dificuldade, hein? Entendi, hein? É tipo o flatbird, né? Tem dois lados de... Não! Não, é. Ah, não tem sim, mas aquilo lá também é maior. Ah, isso aqui é fácil também, galera. Perdoe, hein? Eu acho que o cara errou nas medidas das alturas. Nossa, como que foi? Caraca, não sei. Opa! Não, o que é isso? Senhora, não sei. Eu acho que não era um panel estático. 80. Eu cheguei ele aí, não sei você não, hein? Eu também, hein? Você vê que ele está meio opaco, meio transparente aqui? Será que você vai cair também? Aquela sentadinha, aí. Vai? Não. Eu acho que vai, mas por que está invisível? 10, né? Eu acho que vai ficar sumindo com o tempo. Eu acho que é opacidade 10, entendeu? O que é isso? Você vai ter que pular uma, é que você não conhece a opacidade, entendeu? Ah, é mesmo, hein? Eita, foi diminuir a opacidade até ficar invisível, viu? Você vai ter que pular... Oh, eu gostei desse detalhe, hein? Eu gostei também, hein? Tá, passei da cagada. Eita, tem mais um? Você vai ter que descobrir, Mike. Não! Eu sequer tenho... Vamos ao mapa aqui. Mike, está tudo bem? Não quer conversar nada, não. Vamos ao mapa acabar esse negócio logo. Eu não estou aguentando... Eu dei o podio, eu dei o podio. Eu passei do dia agora. Vamos matar o Billy aqui, ó. Killing Billy. Killing Billy. Você quer matar o Billy para relaxar? Vamos aqui, ó. Billy! Caraca, que da hora que eu posso jogar uma bola na morte e tem três opções. A bomba, o raio. Vou colocar aqui na bomba. O que eu vou ser na bomba? Ah, não, hein? Oh, que coxa isso aí, hein? Isso aí ficou ruim meio estranho, hein? Sinceramente, eu uso o raio. Eu quero jogar do raio ali, ó. Ah, não, hein? Oh, você quer jogar no raio ali? É difícil, hein? Difícil mesmo, hein? Ah, não. Oh, que raio, hein? Ah, não. Não está indo, não está indo. Ah, Mike, não. Foi. Boa, o raio. Vai cair o quê? Um raio? Ah, não. Que raio feio, hein, galera? É, o raio é uma estrutura. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado de um vídeo aqui de Happy Wheels. Caso tenham gostado, deixe o like para a galera que gosta bastante de Happy Wheels, é moço? Sim. E veja a playlist para conferir todos os episódios de Happy Wheels. E até mais, galera. Tchau. Tchau.